Nós vamos continuar o nosso giro com os repórteres, tudo ao vivo pra você e vamos agora pra Brasília, porque a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a doação de alimentos que os bares, restaurantes e supermercados não conseguem vender durante a pandemia. Ao vivo, direto da Capital Federal, a repórter Vanessa Lima traz informações sobre esse assunto e nós vamos saber quais são os critérios pra esse tipo de doação, Vanessa. Bom dia pra você. Bom dia, César. Olha, os critérios são os seguintes. Os alimentos deverão estar dentro do prazo de validade e bem conservados. Seguindo essas regras, caso alguém passe mal, o doador não poderá ser responsabilizado. Ele só poderá ser pulido, inclusive, em espera penal, caso fique constatada a intenção de causar males à saúde de quem recebeu esses alimentos, sem seguir as regras sanitárias. Como foram feitas alterações, esse texto volta para o Senado. Também foi aprovado na Câmara o projeto de lei que obriga todas as pessoas no país inteiro a saírem de casa de máscara. Máscara que deverá ser usada em ambientes públicos, privados e também no transporte. Esse texto também precisa da aprovação dos senadores. Aqui no Distrito Federal, o número de casos confirmados de coronavírus até a noite de ontem era de 4.898. 2.457 pessoas já se curaram e 1.915 estão em tratamento. Aqui no DF, houve 68 mortes de coronavírus. E uma última informação, foi confirmada mesmo a saída de Regina Duarte da Secretaria Especial da Cultura. Ela que se encontrou hoje cedo com o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, ele fez um vídeo, postou nas redes sociais falando da saída dela e que Regina deve assumir, então, a Cinemateca de São Paulo. Ela que teria pedido para ficar mais perto da família. A Secretaria Especial da Cultura deve ser assumida pelo ator Mário Frias. Viu, César? Eu volto com você.